Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como aproveitar bananas, que estão assim bem maduras, para fazer uma super panquequinha de banana, gente, com os ingredientes que eu tenho aqui. Eu não sei se eu vou conseguir utilizar todas as bananas para fazer essa receita nesse vídeo, talvez eu use algumas bananas e as outras eu uso para fazer uma outra receita que vai ao forno, que vai sair nos próximos vídeos. Então, aí eu vou colocar como ingrediente para fazer essa panqueca bem gostosa. Não vou usar muito, tá? Porque a banana já está bem doce, pelo jeito que ela está aqui, bem madura. Então, aqui a gente tem uva passa, eu paguei R$3,99 nessa bandejinha. Dá para fazer bastante vezes, assim, essa receita, não só essa como outras também, mas eu vou fazer uma receita bem simples mesmo. E ovos, temos aqui ovos de galinha e empira. Vou aproveitar para fazer essa receitinha, eu espero que vocês gostem, já deixe o seu joinha, porque essa receita vai ser demais. E o primeiro passo a se fazer é amassar as bananas. Eu vou escolher aqui quais que eu vou usar, eu vou amassar, vou mostrar para vocês, usar as etapas e ir explicando passo a passo como é que eu vou fazer. Essa panquequinha é super fácil e você faz ela em poucos minutos, gente, é muito prática de fazer. Coloquei a gente banana, bem amassadinha, dois ovos e uva passados. E agora eu vou misturar, 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 misturar tudo e colocar para fritar lá na frigideira com poucos de óleo de coco, que eu acho que vai ficar uma delícia, gente. Delícia. Para essa panqueca ficar bem gostosa e fitness, vou colocar um pouco de o que, o que, o que? Que é isso, gente. Aveia e flocos. Ficar bem, bem... Olha, gente, a panqueca de banana como ficou. Maravilhosa. Aqui ficou assim, um pouquinho, queimadinha assim na frente, não é normal. Agora, gente, olha como ficou bem crocantezinha. Essa panqueca de banana, você pode estar... Deixa de esfriar ela, coloca nos potinhos, organiza na geladeira, você pode fazer o seu lanche da tarde várias vezes. Porque, ó, daqui dá para eu cortar. Tem quatro fatias bem generosas e se você quiser ficar comendo aos pouquinhos, você faz mais um risquinho aqui. Aí você pode comer de várias vezes. Pode também ser um pré-treino aí para você também que está fazendo academia. Ou, se você gosta de panqueca de banana, porque já é saudável mesmo, você usa aí para o seu lanche da tarde. Olha, gente, as bordinhas, gente. Eu não aguento uma coisa dessa tão fofa. Olha, as bordinhas, como fica bem douradinha. Vou mostrar para vocês o outro lado, como ficou. Aí, pessoal, o outro lado, como ficou. Ficou um pouco quebradinho, porque eu coloquei bastante... Na hora que eu virei, acabei quase... Praticamente partiu em dois. Mas, assim, o aspecto dela. Olha como está bem fritinho. Olha como vocês vejam esse detalhezinho aqui, ó. Bem fritinho. Então, dá para vocês fazerem na casa de vocês tranquilo. Faz uma receita fitness. Ela fala que faz óleo de coco. Coloque pouco. Se você quiser adicionar uma coisinha para você estar tomando também, uma bebida bem mais saudável também, um suco de fruta sem açúcar, porque esse aqui já está com açúcar, né? Porque eu peguei a banana bem madura. Coloquei aí um pouco de uva pasta só para dar um gosto diferente, além do da banana. Mas poderia usar só a banana mesmo como ingrediente principal dessa receita. E aí, gente, gostaram de acompanhar essa receita? Se sim, deixa aqui embaixo nos comentários.